Bom, deputado, para a gente ir esquentando, daqui a pouquinho vai chegar também o Fred Rodrigues, que é candidato à prefeitura de Goiânia. Queria que o senhor desse um panorama, uma análise do senhor sobre o lance das eleições municipais, que vimos até aqui no primeiro turno, as campanhas agora desse segundo turno. Qual é o seu salto agora? Positivo? Negativo? Tem ponderações? Qual a análise do deputado? Bom, para saber se foi positivo ou não, basta analisar a reação do Lula em relação ao resultado desse primeiro turno. O que nós sabemos é que ele está revoltado com o resultado. Ele está querendo jogar a culpa inteira para cima da Glaze Hoffman. De conversas de bastidores, ele fala que foi justamente a liderança dela, as besteiras que ela falou ao longo dos últimos meses. Ele está querendo achar um culpado. E parece que o culpado, que é a culpada no caso, é a presidente do PT nacional. Mas a verdade, quem sou eu para defender a Glaze Hoffman, mas eu acho que ninguém teria as habilidades, o conhecimento e a capacidade mágica necessária para fazer o PT ter um resultado bom nessas eleições. Apesar dessa propaganda enganosa que é divulgada constantemente pela Legacy Media, pela Mainstream Media, o povo brasileiro está sentindo no peso, no bolso, no seu dia a dia, o custo que é, o quão caro é esse amor que venceu as eleições. E automaticamente estão se afastando cada vez mais da esquerda. Não só o PT foi um grande perdedor nessas eleições, mas a esquerda em modo geral. A gente vê isso em todas as regiões do Brasil. O único lugar que não foi um fiasco completo foi no Nordeste, mas mesmo assim, no Nordeste, nós já estamos vendo aí bolsões de sanidade, aflorando, principalmente nas capitais. Foi um desastre completo, não tem como negar isso. Até mesmo os principais passadores de pano da Rede Globo de televisão já admitem isso abertamente. O próprio PT já admite isso abertamente. E ainda não terminou. A surra, o fiasco, ainda vai ter o golpe de misericórdia no domingo, dia 27, quando os outros candidatos de esquerda, que ainda conseguiram chegar no segundo turno também, pelo que nós estamos vendo, se não todos, pelo menos 90%, vão perder as eleições. Então, assim, é um momento de grande alegria. A gente percebe que há um despertar político no Brasil acontecendo, que embora exista uma máquina trabalhando com todas as forças para impedir que as pessoas resgatem a sanidade no país, é uma onda que não tem como parar. É uma mobilização que não tem como ser segurada mais. E não é nem PL, já não é PL, não é nem Bolsonaro. É um despertar que tem uma espécie de força própria. Tentaram censurar os principais, perseguir, prender e, mesmo assim, a direita não para de crescer. Eu acho que é uma questão de tempo que a gente vai resgatar o Brasil, mas a gente só tem que sobreviver a essa ditadura por enquanto.